Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel caminhar por entre as águas do mar O mar vermelho fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos poderão cantar Do outro lado com os pés enxutos poderão E você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Quando este presente é o hino de vitória Que ele tem poder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem para a hora Canta fogo de Deus! E você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Mas é como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Você também vai cantar O hino da vitória Amém